Saca só esse bug, o sobrevivente ele entra no armário e o killer simplesmente não tem como tirar ele de lá. Pois é, ao longo desse final de semana, os jogadores estão completamente abusando e utilizando esse bug para criar conteúdo. Eles estão totalmente se aproveitando que os devs só trabalham em dias úteis, os safados. E tudo isso seria muito legal se não fosse o fato de que ele completamente quebra o jogo. Aviso, não reproduza nenhum desses exploits do vídeo, pois são passíveis de ban. Caso você encontre o Zemanel utilizando um deles, grave a tela e mande um ticket para a Behavior imediatamente. De antemão, eu já vou dizendo que a comunidade meio que está dividida em dois. A primeira metade diz que não passa de uma leve diversão saruel e que não entende o mal em utilizar esses bugs e exploits. Enquanto a outra metade é completamente contra o bug e vai te reportar se você utilizá-lo. E pelo que eu falei antes, você tem todo o direito de achar que eu estou no segundo grupo. Mas eu seria hipócrita se eu te dissesse que eu não entendo o pessoal que está utilizando esses bugs para se divertir. Ah, chablauzinho, eu amava o bug que fazia você poder segurar várias flashbangs ao mesmo tempo. O bug do pulo reverso era God e principalmente o bug do Sky e Billy. Existem bugs que vêm para o bem. Especialmente porque o DBD é um jogo que tem mais de sete anos nas costas com apenas um modo de jogo. Eu sei, todo mundo fala isso o tempo inteiro, mas é para mostrar que quando tem qualquer semelhança de novidade ou mudança, o pessoal agarra como se fosse um dildo gigante de chocolate, um mega pirulito de tutti-frutti. Mas da mesma forma que tem bugs do bem, tem bugs que vêm para o mal. Se o tal bug permite que você segure a partida de refém, já que o killer não pode te enganchar, esse exploit é duplamente banível. Primeiro, pois bugs e exploits já são passíveis de ban. E segundo, porque qualquer forma de obrigar o outro lado a ficar preso na partida, o que a gente chama de segurar a partida de hostage ou refém, também é algo contra as regras e logo é passível de ban. Olha, pessoalmente eu não tenho nada contra o pessoal que está utilizando isso para se divertir, mas não deixa de ser exploit. Então se você encontrar alguém utilizando, vai no link do suporte que está na descrição, coloca os seus dados, o print ou o vídeo do ocorrido e já era. Muito provavelmente o cara vai ser banido, pois hoje em dia a equipe da Behavior não está de brincadeira. Mas Profits, tu está de sacanagem, hein? Primeiro tu diz que não tem nada contra os caras usar, mas depois ensina como banir eles. De que lado você está, mano? Mas que diabos? O que foi que aconteceu com a tua cara, Xablauzinho? Eu literalmente não fiz nada diferente, Profits. Eu já sei, Xablauzinho. Isso é um setup de uma piada sem graça, não é? Vai, diz aí. Eu sei que você está segurando. Eu não vou dizer. Xablauzinho. Eu, se eu fosse Saruel, eu poderia dizer que a Behavior fez um ótimo trabalho até agora. Pois é, Xablauzinho. Infelizmente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou ensinar como fazer. Então eu tinha que ensinar como banir quem fizer isso aí, pô. Além do que, eu estou contando com o fato de que quando eu postar esse vídeo, o final de semana já vai ter acabado e a Behavior vai ter peteado os bugs. Então lá vai. O bug do armário é simples. Ele parece estar funcionando em quase todos os lockers. Você basicamente só precisa ter uma flashlight e ligar ela enquanto anda em direção ao armário. É que nem aquela cena do Harry Potter. Você vai atravessar a parede. Ou o armário, no caso. Você vai estar dentro dele sem estar dentro dele. A única forma de counterar esse bug bizonho é utilizando a artista e o pyramid head. O que pra mim soa como uma péssima experiência de qualquer forma. Jogando com eles dois funciona, pois o poder deles é o único que consegue atravessar paredes. Bem, se você tiver sorte e ele vacilar, também dá pra fazer isso com Deathslinger. Mas no geral, eu não recomendo jogar de killer enquanto esse bug estiver ativo. Mas é aí que fica interessante o negócio. Tem outro bug que é tão quebrado quanto esse, se não mais. Que é o bug da mina explosiva. Se fosse pra eu explicar, chablauzinho, eu diria que é basicamente uma experiência extracorporal. Onde o seu corpo vai ficar fazendo gerador e você vai poder ficar passeando pela partida. Não ironicamente, isso é exatamente o que acontece na vida real comigo enquanto eu tô lá fazendo gerador. Eu fico em qualquer lugar, menos aqui. Minha alma só vai embora. Porém, o problema desse bug é que você fica invisível e o killer não consegue te matar. Num dos clipes que eu vi, o killer não conseguia nem acertar o corpo que tava fazendo o gen. E mesmo após achar o sobrevivente e abrir no portão, ele não conseguia derrubá-lo. Simplesmente um god mode embutido no jogo. Nem precisa dizer, chablauzinho. Eu sei que você tá segurando. Pra fazer esse bug é simples. Basta utilizar a mina explosiva num gerador. Parece que essa nova animação tá bugada e ela ativa esse god mode. Antigamente você conseguia ativar o mina explosiva enquanto você fazia o gerador. Mas agora que você tem que sair do gerador e depois colocar a mina explosiva, tem algum problema nessa animação aí? Ah, e se você não for um safado, pra desativar esse bug é só clicar de novo no gen. E não reproduz isso aí em partidas, pois você vai ser banido. Pois é, chablauzóide. Um dos dois bugs já era o suficiente para quebrar o jogo. Então dois aí lascou, meu filho. Eu não acho que esse é um momento legal pra se jogar de killers que não seja o Pyramid e a Artista. Ou seja, não é uma época legal pra jogar de killer. Pois senão você vai ficar com um estresse pós-traumático já pensando que vão utilizar o bug contra você. Mesmo em partidas que eles nem sabem da existência dele. A melhor coisa que eu vi hoje foi de um brother dando sandbag. Que é basicamente a versão maligna do Body Block. E um cara que tava abusando o bug. Ele tava tentando ajudar um coitado de um Billy a pegar a Kill. Imagina usar exploit contra o pobre do Bilinho. Esse brother provavelmente odiou completamente o sandbag. E se arrependeu mais rápido do que o tempinho pro pessoal começar a odiar o alien. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.